salve salve galera sacada cultural chegando aqui com tudo hoje vamos ter poesia vamos ter música vamos ter convidada convidado e olha música de montão de montão porque eu já tô aqui com um casal convidado olha é ele que tem nome de poeta e ela que tem nome de poesia Hugo Castro Alves seja bem-vindo valeu meu caro um prazer estar aqui viu valeu lua marina seja bem-vinda danilo querido muito obrigada viu pelo convite também é muito bom estar aqui e aqui na nossa mesa o único cara sensato dentre tantos artistas o arteiro engenheiro allen aberti tudo bem é só isso que você fala além eu quero é com muita alegria danilo dizer para esses dois jovens incríveis o Hugo a lua que nós vamos ter um programão e todos os nossos internautas vão vibrar danilo é com você a lua jovem o Hugo já tá um pouco passado o Hugo a gente nasceu no mesmo ano pior é que a gente tem a mesma idade eu já convido aqui pra gente não ficar eu não gosto muito muita fala muita fala muita fala vamos de música já para começar esse programa vamos lá bora bora pode não acabar com o chote pode não acabar com o choro pode não acabar com o sonho de uma nação pode não acabar com o choro pode não acabar com o sonho de uma nação quem pode 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 quem não pode se sacode sacudir é meu remédio dando volta sem parar e nesses dias o abraço apertado o calor do teu gingado dói no peito de lembrar e no lamento da sanfona aquele shot derradeiro último passo que não demos frio na espinha é certeiro e da dança nos lida pode não acabar com o sonho de uma nação pode não acabar com o chote pode nãozone Acabar com o choro pode não Acabar com o sonho de uma nação Essa canção se chama Pode Não É uma canção que a gente iniciou na extinção do Ministério da Cultura Que para a gente foi algo muito significativo Significativo no mau sentido, no sentido negativo E a gente ficou muito, muito, muito indignado com isso A gente já sabia que as coisas seriam complicadas Mas isso foi um ato muito cruel, violento E aí então a gente iniciou essa música, esse refrão Que ficou guardado num livro de receitas, num caderno de receitas E aí durante a pandemia a gente encontrou esse verso E aí a gente discorreu com essa história da dança De um casal que acabou não fazendo a última dança E entrando na pandemia isso se perdeu Aliás, eu conheci essa música na pandemia A gente fez um evento em prol da Vila Gilda E vocês cantaram essa música Ô Lua, como foi para vocês também essa coisa da pandemia No sentido de, a gente sabe que essas ferramentas Que vieram se intensificando cada vez mais na pandemia Já aconteciam, já estavam acontecendo A gente não pode falar que surgiram na pandemia Porque elas já estavam acontecendo Mas elas se intensificaram dentro da pandemia E como que foi isso para vocês? Como que foi? Porque assim, eu como músico Cheguei no começo e me senti um pouco perdido Falei, o que eu vou fazer? Você diz a internet, em especial Como se virar na pandemia Foi bastante difícil Na verdade tivemos que nos reinventar Mas eu acho que de alguma forma Isso ajudou que a gente entendesse O quanto a internet é poderosa E o quanto a gente não estava usando ela Na sua potencialidade Então assim, foi muito difícil essa adaptação A gente fez bastante lives A gente fazia lives semanais Então assim, penso eu Que a gente teve esse momento de adaptação Que foi difícil Foi meio desesperador até Mas acabou que o fruto disso foi interessante Porque a gente acabou entendendo que Peraí, preciso trabalhar esse negócio melhor Porque o alcance é imensamente maior Então eu acho que a gente acabou conseguindo colher frutos disso E eu acho que também o artista conseguiu entender um pouco mais Do valor da arte Eu acho que cada um preso dentro da sua casa Como viver sem um filme Como viver sem um filme, sem um livro, sem música Então eu acho que a pandemia veio trazer também Valorizar ainda mais a nossa arte O artista, o fazedor de cultura Então acho que foi um momento importante E a criação, a criatividade explodindo Porque a gente fica em casa Eu também, em casa com a minha companheira Minha companheira também é artista A gente não tinha a cabeça Pensando E principalmente porque a gente não sabia o que viria Se um dia a gente voltaria realmente Como hoje A não usar mais máscaras E a sair do isolamento social mesmo A gente ficou mesmo Num suspenso Sem saber exatamente como Até hoje, na verdade, por exemplo A gente acabou de tirar As máscaras acabaram de ser derrubadas Vamos dizer assim Mas a gente ainda não sabe direito Como se comportar Será que eu tiro mesmo? Não, acho que A gente ainda está meio dançando nessa história A pandemia trouxe coisas boas também Não a pandemia, mas o isolamento social A pandemia só trouxe tragédia Mas o isolamento social trouxe coisas boas Por exemplo, esse jovem cidadão Que está aqui do meu lado Do Alan Albert Nos conhecemos na pandemia, né Alan? Isso mesmo Puxa vida E nessa pandemia A mulher também sofreu muito Quer dizer, ou seja As mulheres tiveram Uma sobrecarga em casa As mulheres tiveram Que cuidar de muito mais gente Foram as Primeiro As desempregadas Quer dizer, ou seja A gente não vê muito isso Mas as mulheres tiveram Um prejuízo muito sensível E nós devemos agora Reinventar tudo Nós devemos reinventar E o sacada cultural Ele vem para isso Danilo Você está fazendo um trabalho Muito importante Porque você está provocando Exatamente a possibilidade Da gente poder fermentar De poder preparar Aquilo que vem pela frente E vem coisa boa Com certeza E aí que é bom Quando a gente faz alguma coisa A gente contrata as pessoas Para vir falar bem da gente Muito obrigado Muito obrigado Cachê, amor Cachê, amor E agora Artista pronta O que vocês estão aprontando? Estamos aprontando o disco Estamos fazendo A gente Durante a pandemia Como você falou Foi um momento De frutificar bastante A arte E aí a gente Acabou fazendo Várias músicas novas A gente estava até Num processo meio Estagnado De composição E aí voltamos A compor A todo vapor E aí estamos cheios De música nova Então 2022 É o ano de gravar isso Botar, registrar Isso, deixar isso Registrado para a história E muitas das canções Falam bastante Sobre a pandemia E esse momento De tanto interno Quanto externo E então é o momento De registrar Essas canções É, e aí a gente Estava naquele A gente em 2012 Lançou como um grupo Eu, ela e o Nilo Que está lá na Bélgica Em 2012 E aí surgiu essa dúvida E agora? Será que a gente lança Com o mesmo nome Sara Mandaya? Mas o Sara Mandaya Tem o lance da novela Então qualquer busca Cai na novela Difícil achar a gente Então a gente decidiu Lançar como Lua Marina Mesmo Lançando ela No nome dela mesmo E vamos lá Estamos na produção A gente acabou de gravar E lançar um clipe Em homenagem às mulheres No dia 8 Que já já vai passar aí Que é uma canção Tuas palavras Que é uma canção Que justamente questiona A perfumaria Com que o 8 de março É tratado São muitas rosas Muitos parabéns E pouca discussão E pouca E pouca Porque assim A gente fala muito Ai de mimimi Porque ai se coloca Como vítima Mas não é essa questão É a gente olhar Para o que acontece realmente E transformar isso Como vem acontecendo Isso já vem acontecendo Há muitos anos Com as mulheres maravilhosas Que abriram esses caminhos Para nós Mas a nossa missão Justamente é fazer Com que isso se reverbere E se amplie Então Tuas palavras Foi uma canção Que surgiu Por conta disso Já notava isso Com muita Com muita Já observava Que o 8 de março Era bem tratado Como perfumaria Sempre Mas ai O ano passado Eu vivi uma situação Em que isso Foi muito evidente E ai eu Eu cheguei em casa Com aquilo embolado Em mim E ai comecei A escrever E tal Depois mostrei Para o Hugo E o Hugo Deu aquela arrematada Na melodia Trouxe uma outra Um outro Espírito Para a música E ai A gente A gente acabou Escolhendo essa música Para ser a primeira A lançar Por conta Da época Do ano Mas tem Algumas outras Inclusive É uma canção Maravilhosa Um clipe maravilhoso Um vídeo maravilhoso Que eu assisti E fiquei muito feliz Assim Viu Quanto assim A Lua Vem se dedicando Cada vez mais De corpo e alma Na música E isso é uma coisa Muito que Porque assim A gente acaba Como músico Como artista Fazendo muitas coisas A arte mesmo Ela tem diversas Segmentações Braços O teatro A música A dança Mas ai quando Esse clipe E outras coisas Que você vinha fazendo Na pandemia Eu percebi assim Cara A Lua está de corpo E alma Ali agora Sim E isso Foi trazido Pela pandemia Porque eu já quase Parei de cantar Algumas vezes Porque eu sou ainda Funcionária pública Hoje licenciada Porque na pandemia Eu decidi Que eu não queria mais Isso na minha vida Eu queria me dedicar A música Porque eu estava Deixando de fazer Aquilo que eu amava Para fazer algo Que eu gostava também Mas que era algo Que eu não via Nunca resultado As coisas sempre Acabavam morrendo Na praia E aquilo me angustiava Demais Então assim Por mais que eu gostasse De fazer Era um trabalho Que eu realmente gostava De fazer Mas foram dez anos Da minha vida Dedicados à cultura De São Vicente E foram dez anos Que eu vi muito Do meu trabalho Muita coisa andou Muita coisa Aconteceu Mas muita coisa Ficou no meio do caminho E é algo Que eu não conseguia controlar Dependia sempre De outras pessoas E etc Então Na pandemia Eu falei Cara Não O que eu estou fazendo Da minha vida Não é isso que eu quero Por mais que eu goste Desse trabalho Não é isso que eu quero O que eu quero É cantar E aí eu fui Voltei a estudar canto Voltei a atuar Demorei um pouquinho Para voltar Porque eu estava Em destreino Eu estava bem Assim Bem Bem funcionária pública E aí eu E aí eu voltei a treinar Voltei a estudar E demorei um pouquinho Porque eu queria justamente Encontrar em mim Novamente Essa artista Encontrar em mim A minha narrativa O que eu queria falar Para depois Lançar realmente O trabalho Em 2021 Eu consegui Me licenciar Licenciei Aquela licença Sem vencimento Que você não trabalha Também não recebe Ainda tenho vínculo Com a prefeitura Mas o meu caminho É a exoneração Eu não quero mais isso Eu quero trabalhar Artisticamente Porque eu acho Que eu sou mais útil Para a sociedade No fim das contas Eu sou mais útil Para a sociedade Sendo artista Trabalhando com a produção cultural Do que sendo Funcionária pública E nós vamos ver agora O resultado disso O começo Desse processo Desse disco Desse trabalho maravilhoso De Lua Marina Chega mais Complexo expresso Na revolução Lugar das falas presas Nunca acham Uma ilusão Pito Tuas palavras frias Tuas falas vazias Tua homenagem crua Sigo Sem procurar meus medos Cuidando Cuidando o meu respeito Sem me entregar de vez Eu sou muito maior Muito melhor Também pior Que o teu texto miúdo E tão confuso Que dá até dor Eu sou muito maior Muito melhor Também pior Que o teu texto miúdo E tão confuso Que dá até dor Sou bem mulher E não abro mão Sou bem mulher Não nego confusão Sou bem mulher Segura esse rojão Sou bem mulher E não me calo não E tu Tuas palavras frias Tuas falas vazias Tua homenagem crua Sigo Sem procurar meus medos Cuidando Cuidando o meu respeito Sem me entregar de vez Eu sou muito maior Muito melhor Também pior Que o teu texto miúdo E tão confuso Que dá até dor Eu sou muito maior Muito melhor Também pior Que o teu texto miúdo E tão confuso Que dá até dor Sou bem mulher E não abro mão Sou bem mulher Não nego confusão Sou bem mulher Segura esse rojão Sou bem mulher E não me calo não Muito bom E você sabe que A gente fala Lua e Hugo Que 2022 É o ano Que o Brasil Vai mudar de pele Portanto nós estamos Naquilo que a gente Fala Trabalha É a semana De arte moderna De 2022 No ano Que o Brasil Faz 200 anos De independência E o que é isso? Pois é Pois é Com certeza É um fator De extrema importância Histórico Significativo Para todas Todos e todos nós E até porque A gente tem aqui também Um casal maravilhoso Lá do Rio de Janeiro Diretamente do Rio de Janeiro Kika Malck Renan Rodrigues Sejam bem-vindos Aqui nessa mesa Alucinada Bom dia Para todo mundo Isso aí É um prazer Dario Estou falando com você de novo Segunda vez que a gente está aqui E parabenizar A Lua Maria Ou Lua Marina Perdão Marina Lua Marina Música maravilhosa De primeiríssima qualidade Obrigada Renan Renan Kika Vocês Dois artistas maravilhosos Assim Olha A última vez eu falei Que a Kika Ela lembra muito Uma pessoa Aqui de Santos Que é a Kika Will Cox Eu falei Eu ainda vou fazer esse encontro Eu ainda vou fazer esse encontro Duas grandes cantoras Olha E Renan Rodrigues Que é É parente do Zé Rodrigues Renan É isso? A gente já falou isso Ele já Já me falaram Que não Até gostaria de ser Eu posso até passar a ser Eu posso até passar a ser Carrega o nome de responsa Conta pra gente aí Renan e Kika Que é que vocês estão aprontando Olha Rapaz Está uma loucura tão grande Mas uma loucura boa Agora A gente acabou de lançar A música já Chamada já Que foi com participação Do flautista Derico Do Quinteto do Jô Agora dia 10 A gente vai estar lançando Não, não Não dá data Não dá data Senão tu entrega Que o programa é pré-gravado Não dá data Vamos Ao vivo Ao vivo O próximo O próximo lançamento Vai ser uma música Que a gente gravou Essa semana Com o Roberto Menescal Oi E a gente fecha Esse primeiro disco Que é o capítulo de dois Isso E depois dessa música Com o Menescal Que é a próxima A gente Nós já estamos gravando Um disco de rock Em homenagem ao rock nacional E são 10 faixas Com 10 participações Aí já estão gravados E confirmados Kiko Zambianchi Digão dos Raimundos Bruno Gouveia de novo Entrou agora de última hora Eduarda do Sec São 10 participações Especialíssimas De vocalistas Do rock nacional Avelar Love Marcelo Rainha Do João Penta E seus miquinhos amestrados Rodrigo Santos Do Marão Então o disco está E isso demanda um trabalho Muito grande São 10 faixas A gente compõe A gente produz Então isso está uma loucura E a gente acabou De fazer o show Lá no Solar de Botafogo Com o Neymar do Grosso E com o Bruno Gouveia E a gente está na fase De edição E eu acredito Que esses vídeos Não pode falar data Perdão Eles serão lançados A gente está fazendo A edição final Do show do Solar de Botafogo E em breve Ele será lançado Disponibilizado também Aliás Nomes maravilhosos O movimento rock nacional Que é um movimento De extrema importância Para a música brasileira Que veio no momento Inclusive da Redemocratização do Brasil E a gente aqui Falando com o Allen Abert Sobre a Refundação De uma nova república Sobre o Brasil Mudar de pele E o movimento rock nacional Que vem naquele momento De redemocratização do Brasil Tem até Aquele vídeo do Cazuza No Rock in Rio Que ele fala Amanhã a gente espera Uma nova esperança Com o Tancredo Cheirando a rir Para o dia nascer feliz Para o dia nascer feliz Agora Mostra para a gente Vamos de música Vamos chegar de música Renan Kika Bora Então vamos Vamos cantar A música já É Essa última Que nós lançamos Essa última Que o O Derego participou E ela Só um detalhe Ela é o meu xodó Porque Ela foi a primeira Música Que o Renan Me deu de presente Foi a última A ser lançada agora Mas foi a primeira Que eu ganhei de presente Que maravilha Já cansei de perguntar O que o amor decide Sem me avisar E insiste em me mostrar O seu rosto monturado De dourado já Posso me calar Não deixar gritar Confundo Que cabe no olhar Eu já senti ao coração Fiz uma canção Que calça certa em você Que encalou Que encalou São os verões Que encalou Com as razões Com as razões E que cruxou Nas emoções Que encalou Que encalou Que encalou Que encalou Se a flecha Eita coisa bonita Olha O Renan E que assim Desde o primeiro Primeiro momento Que eu conheci vocês Assim Vocês sabem disso Não preciso falar aqui Ficar rasgando cedo também Tem uma afinidade Assim Muito grande No trabalho de vocês Na afinidade com vocês Eu fico muito feliz De ter vocês aqui E dizer assim A gente estava falando Na primeira vez A gente estava falando Que vocês iam fazer O show Com o Ney Com o Bruno Gouveia Que esteve aqui No programa também O Brunão é demais Da ponta E eles tiveram aqui O Bruno O Ney Ainda virá Agora Com certeza Vocês fizeram esse show E no dia da entrevista Vocês estavam falando Vai ter um show Tudo E aí Teve um cancelamento Do show Acompanhei Dois Dois cancelamentos Aí depois Fizeram o show E pelo que eu estou sabendo Olha Eu juro que eu tentei Me programar para ir Eu falei que eu ia Eu dei minha palavra Eu vacilei Eu vacilei Eu vacilei Mas assim Olha Eu já fiquei sabendo Pela nossa querida Ana Paula Romero Inclusive Beijoninha Ana Paula Romero Nossa assessora De imprensa Maravilhosa Olha só Que foi um dia histórico Conta para a gente Dessa experiência Olha Foi assim Foi incrível Primeiro que É um desafio Fazer um show Dentro das circunstâncias Que a gente está vivendo Eu não sei nem Se foi precipitado Mas Tem dois artistas aí Eles vão concordar comigo Meio que Já estava todo mundo Meio desesperado O músico Para poder tocar E surgiu a oportunidade De fazer um show Lá no Solar de Botafogo Que é um teatro Maravilhoso Aqui no Rio E juntando a isso Tivemos o sim Enfim Demitiram o violinista Demitiram o cara Não Que é um dos maiores guitarristas Da história Do rock nacional Que era do Traja Rigor E voltou a tocar Nesse evento Somente o Menescal Que não pôde ir Porque o médico Menescal proibiu Mas o Menescal Mandou um áudio Lá na hora Que a gente soltou Na hora E foi maravilhoso As coisas com o Ney E com o Bruno São sempre muito fáceis Elas simplesmente acontecem Eles têm sempre um sim Muito fácil na boca Para dar O Bruno, coitado O Bruno está com uma vida Tão corrida Porque ele estava morando No interior do Rio E aqui em Copacabana também Aqui no Rio E ele teve que fazer Uma engenharia Na verdade A mudança Foi na segunda-feira E na terça-feira Foi o show É, exato Mas foi maravilhoso Agora a gente Vamos soltar os vídeos Desse show Que ficaram todos ótimos Foi tudo gravado O áudio Em multitrack Então O som está maravilhoso O vídeo está maravilhoso A gente só não sabe Que horas vai soltar Porque a gente Acabou de lançar Uma música agora Vai lançar outra agora Dia 10 O Renan Ele entrega Ele entrega Ah é Dia 10 De algum mês De algum mês Olha Mas o Bruno Ele tem dessas Ele sempre faz as coisas Voando No vento Ventania dele Ali É isso aí O Allen O Allen Que é assim aqui O Allen é o seguinte Ele está aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu fico Né, Allen O Allen Ele traz Ele traz essa demanda Essa coisa Que é uma coisa Fundamental Né Nas nossas vidas Inclusive por isso Que o Allen Está aqui com a gente Além de ser um engenheiro Que pensa o país Que pensa a nação Ele é um arteiro Eu chamo ele Eu falo que ele é um artista Mas ele fala que é um arteiro Ele é um arteiro Né, Allen? É isso daí Porque Vocês sabem que Nós Eu sou Da Confederação Nacional Dos Trabalhadores Liberais Universitários Né, eu sou diretor Da CNTU E a CNTU Ela é É uma Confederação que reúne 60 entidades sindicais De várias profissões Engenheiros Economistas Odontólogos Nutricionistas E a gente Montou também Um grande conselho Chamado Conselho Das Mil Cabeças Para exatamente Pensar Não é Essa nossa caminhada E dentro disso É que surgiu Esse momento Da Semana de Arte Moderna De 2022 Que O Sacada Cultural Ele é Uma expressão Não é Dessa intenção Né Dessa Desse trabalho De renovação Não é E de preparo Desse grande momento Que Nós vamos ter Não é No Brasil Então Toda essa Reexistência Que a Lua Estava falando Que o Hugo Estava falando Que o Renan A Kika Não é Ou seja Essa energia Incrível Do mundo Cultural Das Artes Isso é fundamental Para unir Esse país Para unir Todos os brasileiros E as brasileiras Para esse Grande momento Da travessia Do deserto Que nós estamos Passando E nós vamos Conseguir Essa travessia Principalmente Porque Na linha De frente Estão vocês Não é Na linha De frente Soltando Aquela Esperança Não é O Santo Agostinho Dizia Que a esperança Tem duas Filhas lindas A primeira A indignação Não é Sobre a realidade E a segunda A coragem De mudar E é isso Que nós Estamos fazendo A coragem De mudar Você sabe Você sabe Renan Que assim A gente aqui É formação De quadrilha Porque O que acontece Esses dois Que estão aqui Além do Allen Obviamente Meu querido amigo Parceiro Esses dois Que estão aqui A Lua e o Hugo São Muito amigos E parceiros Provavelmente Provavelmente Aliás Provavelmente Não Vai dirigir O meu próximo disco E aí Chega aqui Renan e Kika Que se tornaram amigos Porque a gente Fazendo uma entrevista A gente se afinou tanto E entraram Para a quadrilha Agora a gente Está aqui Numa mesa E numa TV Com uma formação Total de quadrilha E nós vamos Fazer essa junção Aqui Nós vamos Fazer essa junção Ó prazer Deixa eu só Fazer uma Deixa eu só Pontuar Isso que O O Querido amigo Falou agora Sobre a semana De arte O O O Menescal Ele está batendo Muito nessa tecla Sempre Que ele acredita Muito Que A gente está fazendo 100 anos Da semana De arte moderna No Brasil No mundo Na verdade Não só no Brasil E ele acredita Numa renovação Considerável Não só na música Mas nas artes plásticas Na poesia A partir desse ano De 2022 Quando A gente está vivendo Um deserto E realmente Um deserto Regado a bundas E refrões Pobres E A gente já vem Vivendo esse deserto Há muito tempo E eu espero Que enfim A gente A gente Consiga Renovar Com certeza E para trazer Mais um pouco Eu quero que Rodrigo Está me ouvindo Rodrigo Ele fala Comigo aqui no fone Rodrigo Você está me ouvindo Meu querido Muito obrigado Rodrigo É o seguinte Eu quero que o Renan Vem aqui Continuem com a gente Eles vão ficar Até o final Do programa Mas eu quero Agora pedir licença Para trazer Um outro movimento Que faz parte Do bando É um bando Outro movimento Que faz parte Do bando E um movimento Do qual eu me orgulho Muito de fazer parte Um movimento Que leva o nome De um dos maiores Cantautores Desse país Que é o meu Saudoso Nosso saudoso Dércio Marques O Circuito Dércio Marques De música O Dandô E eu quero trazer Esse momento Para vocês Para vocês poderem Apreciar E olha Ana Bel Andrés Do Circuito Dandô De São Paulo Vai apresentar Para a gente Aqui Então Com vocês O Circuito Dandô O Circuito Dandô Ei Ana Bel Andrés Aqui do Circuito Dandô De São Paulo Um beijo grande Grande artista Grande cantora Grande cantautora E a gente está aqui Com Renan Rodrigues Kika Malque Aqui no estúdio Com Hugo Castro Alves Lua Marina E o meu parceiro Alan Abert Então eu quero Chega mais aí Antes disso Eu quero também Falar um pouco aqui Dos apoiadores Desse programa Sacada cultural Não acontece Do nada Sozinho E é isso aí Ele tem Apoiadores E até A Red Filmes Red Filmes Que é Essa empresa Maravilhosa Desse meu amigo Dessa voz Que fica aqui Na minha cabeça No meu coração Do meu amigo Rodrigo Da Thais Red Filmes Esse estúdio maravilhoso Que faz com que Esse programa aconteça Temos aqui também A CNTU Confederação Nacional Dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados No qual Nosso amigo Alan Abert É o diretor Inclusive Uma confederação Que eu me aproximei No meio dessa pandemia toda E temos aqui Um projeto A Rede Brasil 2022 Que está acontecendo Em todo o Brasil Com muitos e muitos Artistas Mas não só artistas Os cientistas As inteligências A ciência Em transversalidade Com a cultura E com a arte Aqui também Nosso saudoso Silvio Tendler Nosso querido amigo Que está aí na ativa Trazendo filmes Trazendo produções E tantos outros artistas Mais, não é, Alan? Exatamente Porque esse projeto Do Brasil 2022 Ele é a união E a reunião Dessa miríade De profissionais De nível universitário De artistas Que repensam o país Que acreditam Que nós temos Uma possibilidade Extraordinária De criar aqui Uma nova civilização No planeta Não é As crises Que nós estamos Passando Elas só Nos estimulam Para entender Que a utopia Também Perpétua É fundamental Porque é isso Que vai Colocar Ventos Na caravela Para a gente Chegar Num porto seguro Com A possibilidade Danilo E amigos De ter Uma influência Extraordinária Nas Américas E no planeta Nós estamos Passando Por um momento Muito delicado No planeta Não é Vocês Acompanham A guerra Que a Europa Está vivendo Com uma influência Em todo o planeta Mas o Brasil Que tem uma Vocação pacífica Que tem uma vocação De entendimento E de negociação Tem um papel Fundamental Nisso E nós precisamos Fazer a nossa parte E a nossa parte Com o projeto Brasil 2022 Que é exatamente Estimular A produção De cultura A produção De ciência De tecnologia De inovação Porque isso É o caule As raízes Do nosso Poder Não é E do nosso Poder De transformação E Renan E Kika Malck Que estão aqui Com a gente Renan Kika Eu quero convidar Vocês Eu já estava aqui Ouvindo Uma passagem De som Maravilhosa Então eu quero Chamar vocês Para cantar Mais uma canção Vamos Corra amor Vamos cantar Aqui o Bruno Gouveia Para chamar De amor Para chamar De amor O que a gente faz Era preciso Que não fosse Tão demais Para chamar Sorriso O que está No seu rosto Era preciso Que não fosse Tão exposto Para dizer De amor E isso Me ia bastar Era preciso Que isso Fosse Só amor Tão exposto Amar De cantos A trilha Que se faz Era preciso Muito mais Que se cantar Era preciso Muito mais É muito Amor Para ser Amor Qual palavra nova Por dizer Se o limite da vida É a morte Tão certa E limitado Amor Eu vou te dar Uma vida inteira Para te amar E eu vou Vou mostrar Pra você Vou mostrar Pra você Que o amor Pode ser Muito mais Vou mostrar Pra você Vou mostrar Pra você Que a vida Pode ser Muito mais Pra chamar Que coisa maravilhosa Obrigado Renan Obrigado Kika Agora eu quero aqui Vir aqui pro estúdio E falar Kika de óculos escuro Renan de óculos escuro E aqui O nosso querido poeta Hugo Castro Alves Olha a resposta Enquanto Renan Rodrigues Tem aqui no estúdio Hugo Castro Alves Esse é o nome Deste rapaz Músico Formado pela Universidade de Campinas Isso Campinas Campinas Unicamp Mas em Campinas Em Campinas Tá Então é Campinas Campinas Hugo Diga Eu quero pedir Pra que você Faça esse som Desse teu violão Ecoar Vamos Para que essa maravilhosa Poesia Um tem nome de poeta Outro de poesia É Hugo Castro Alves E Lua Marina Chapecó Xingu Caiapós Brasília E outros B.O.s Tomando a mente Lava jato Golpe Ele poça Marco Trump Sem dó Subindo a mente Não saia daí Ou lá vem bala Não pensar na crise Trabalhar Não tema Temer Não é boa ideia Mas mesmo assim Sinto feliz Em ter tua presença E hoje pra mim Você é Clarice E o resto nem me lembra Clareia o fim do poço assim De água guarani Que um dia Que um dia enfim Vai ser ruim Lembrar do que tá aqui Selitista Neoliberal Trabalho escravo Legal Fervendo a mente Bozo Bozo No celular Intervenção militar Fundindo a mente Lama Grana Que é Baciada Nossa história Já Virou piada Apadece Brasil Ó pátria Amada Mas mesmo assim Sinto feliz Em ter tua presença E hoje pra mim É você Clarice E o resto Nem me lembra Clareia o fim Do poço assim De água guarani Que um dia enfim Vai ser ruim Lembrar Do que tá aqui Aê! Muito bom! Lua! Essa música se chama Clarice Que é o nome da minha sobrinha E que ela foi feita no dia em que O avião do Chapecó Caiu E foi uma fatalidade Muito triste E aí comecei a juntar Muitas coisas assim De coisas que vinham acontecendo No Brasil E depois E essa música continuou Porque ela tem uma trajetória E uma linha do tempo Que pega Temer Pega Bolsonaro Enfim Faz uma miscelânea só Mas com uma mensagem De trazer a esperança Sabe? Estamos vivendo Que é bem de encontro Com o que você tava falando Sabe, Allen? Que é a questão De a gente Tá ruim Tá Mas vai rolar E a gente vai sair dessa E vamos lembrar disso daqui Como algo ruim Estando num momento bom Isso mesmo E Lua Mãe Sim, de dois Dois Eu vi os dois Não estava no hospital Aliás Um Eu estava Aliás Não estava no hospital Estava passando Aí eu encontro Com o Hugo Tá nascendo meu filho Eu falei Então assim Duas pessoas De extrema importância Para a música Para a história Musical E para a minha história musical Também Pessoas que eu tenho Muita admiração Muito amor E muito carinho Assim como também agora Meus amigos aqui Do Rio de Janeiro Renan Rodrigues Kika Malck Eu quero aqui Agradecer Muito Mas muito Muito mesmo Vocês toparem Participar do programa Agradecer Nossa querida Assessora de imprensa Ana Paula Romero Beijoninha Renan Obrigado Kika Obrigado Mó prazer Mó prazer Danilo E eu acabei Esquecendo de falar Vou falar bem rapidinho Do meu livro Do livro Disparato Não tinha falado disso A gente falou em semana de poesia A gente falou em semana de poesia E é um livro de poesia pós-moderna E o livro está muito bonito Quem quiser adquirir Só ir lá nas nossas redes sociais Que vão ter todas as informações O maior prazer Você faz tudo Mostra o livro aí Mostra o livro aí pra gente Mostra o livro na cama Aqui A capa é daqui Vamos colocar isso No nosso portal Brasil2022.org.br E nas nossas mídias Renan Muito bom Parabéns O prefácio é do George Israel O saxofonista Do Kijabeira Grande compositor E ficou muito bacana A revisora é minha mãe Saiu pela editoria In vitro Uma editora maravilhosa Lá do Nordeste E é isso aí Muito obrigado Mais uma vez Obrigado a todos Valeu Kika Obrigada Um beijo pra todo mundo Um velhíssimo dia Beijo pra vocês Estaremos juntos Em muitas outras oportunidades Pode contar sempre Valeu Aqui Eu quero Saudá-los O Luan Marina E o Hugo Castro Alves Minha amiga Meu amigo Que já ultrapassa Esse limite De amiga De amizade Que a gente já A gente fez muita Depois a gente vai te contar Tem muitas coisas Que a gente fez Fomos pra Juqueí Pro Litoral Norte Tem uma temporada lá Tinha umas coisas Que foram muito boas Tinha umas coisas Que eram uma coisa Rezinha Mas eu tenho Só a agradecer A vocês Por vocês estarem aqui A gente que agradece Sempre Danilo Pela amizade De tantos anos E pelo convite É sempre muito bom Estar junto E participar De um espaço Onde a gente pode Fazer a nossa arte Falar um pouquinho dela É sempre importante Muito obrigada Obrigada também Por abrir esse espaço Para os artistas Muito obrigada É isso meu mano Agradecer Por estar aqui Por essa iniciativa Pelo programa Vida longa O programa Que tenham Muitos anos De realização E muita sorte No caminho Que estão Estão também Fazendo muitos Programas Estão fazendo Muitos Tem algumas séries Que eles estão Colocando aí A gente está se aventurando No audiovisual A gente está se jogando No audiovisual Acho que esse é o futuro Passa as redes sociais Passa os canais Por favor Sim Aqui é Arroba Luamarina Som No Instagram E Luamarina No Facebook E Hugo Castro Alves Hugo sem H E aí tem Da produtora Da Reverberi Do Festival Mais A gente está aí Na correria Produzindo bastante Obrigado Gente E vocês estão No coração Do Brasil 2022 Saibam disso Não é? E tem muita coisa Ainda pela frente Estamos juntos Quando o Alen convida assim Acabou o programa Ele vai estar te ligando Já para Pegar seus dados Dados bancários Por favor Dados RG Allen Meu irmão Você sempre comigo aqui A gente sempre junto Obrigado Obrigado Por essa parceria Obrigado Por a gente Ter se encontrado Na pandemia E para quem acredita Em coisas Além da vida Nos reencontrado Obrigado você Danilo Bora terminar Com música? Vamos Então simbora Obrigado gente Até a próxima Hugo Castro Alves Lua Marina Tem no tempero Um cheiro Um gosto Um sal Vem refogado Mexido A mandinga É a tal Um remelexo Do samba Na salsa Swing Machixe É que é bom Tem sete cores Odores Mouros São mil Dedo de moça Caiena do reino É tão só Na malagueta Porreta É verde Vermelha Te dou em pó Pra fazer a poeira Descer Para o bem Para o bem pelo mundo Arrobar Arrobar Valeu Valeu Tchau 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 Tchau